E para fazer o nosso bolo de milho, você vai precisar de manteiga, ovos, açúcar, óleo, queijo parmesão ralado, milho, coco ralado e leite. No liquidificador vamos colocar o leite, o óleo e os ovos e vamos liquidificar por mais ou menos um minutinho. Vamos agora acrescentar o milho e vamos liquidificar por mais dois minutinhos. Vamos agora acrescentar a manteiga, o açúcar, coco ralado e o queijo ralado. Se o seu liquidificador não couber, tira um pouquinho da nossa massa que a gente bateu e acrescente os ingredientes secos. E aí você mistura depois tudo no final. Como no meu cabe, eu vou fazer dessa forma e já vou bater tudo de uma vez. Por último eu vou acrescentar o fermento em pó e agora deixar liquidificando por uns cinco minutinhos. Você irá precisar de uma forma untada com manteiga e farinha e de preferência com um furo no meio, para ficar bem bonito o nosso bolo. Eu vou acrescentar agora a massa do nosso bolo. E se você está gostando dessa receitinha de hoje, já deixa aquele like para ajudar o canal. Eu vou levar ao meu forno aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30 a 40 minutos. Ou até que você espete um garfinho e ele saia limpo lá de dentro. Então fica de olho aí, porque pode variar de forno para forno. Então vamos lá. E olha só pessoal, bem de pertinho, que cremoso e gostoso que fica esse bolo. Show né? E isso é tudo pessoal. Até a próxima receita. Tchau, tchau! Obrigado.